Já pensou em poder ajustar a intensidade da luz de acordo com o seu humor? Vamos falar sobre isso? Imagine a seguinte situação. Você chega em casa cansado, quer relaxar, mas não quer ficar totalmente no escuro. O que fazer? Com as lâmpadas retro LED dimerizáveis da Avanti, você pode ajustar e deixar a luz do jeitinho que preferir. Legal, né? Agora vamos supor que você queira receber amigos em casa e precise de mais iluminação para manter a atenção de todos. Sem problemas! Regule a intensidade para o máximo e pronto! Disponível nos formatos Vela Chama, Globo, Pera A60 e Pera ST64, elas possuem potência de 4 watts, cor de luz em tom âmbar e base E27. Portanto, se encaixam perfeitamente em pendentes, lustres ou arandelas. Você pode usá-las nos mais diversos ambientes, como salas de estar, recepções, lojas, bares e restaurantes. Sendo a solução ideal para projetos de automação. Atenção! Para regular a intensidade da lâmpada, é necessário a instalação de um dimer. Consulte seu eletricista. Legal, né? Conta pra mim onde você vai instalar essas belezuras. Eu já separei as minhas. E você? Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!